Agora, as 10 criaturas mais estranhas descobertas recentemente. 10. Lulas gigantes Foi descoberto a existência de um fenômeno chamado gigantismo, que faz com que certas espécies que vivem em grandes profundidades sejam capazes de crescer até tamanhos inacreditáveis. Uma delas é a lula, e embora já soubéssemos muito sobre esse animal, ele não era visto há bastante tempo. Recentemente foi descoberto que uma espécie imivivo foi visto em seu ambiente natural. Eles possuem olhos maiores do que de qualquer outro animal conhecido, e são capazes de crescer até mais de um metro de comprimento. Os tentáculos são usados para envolver a presa e sufocá-la. 9. Monstro galinha sem cabeça A princípio você pode ficar sem entender ao ouvir que o animal recebeu um nome em latim, que literalmente significa monstro galinha sem cabeça. Essa espécie foi vista pela primeira vez em 2018, durante o mergulho subaquático de uma equipe que estava explorando uma região próxima à costa da Antártica. Entre várias espécies que eles haviam avistado antes, este apareceu de repente. Ele utiliza suas barbatanas em forma de asas para nadar através da água. Espécies como esta se alimentam de pequenas partículas como algas e podem nadar bastante todos os dias em sua busca de comida. Infelizmente, os monstros galinha sem cabeça só foram vistos duas vezes. 8. Lagartixa satânica cauda de folha Este animal pode ser encontrado apenas na África, mais precisamente na ilha de Madagascar. Esse bicho mede de 7,5 a 10 centímetros e pode se camuflar facilmente em área com vegetação, pois é capaz de transformar sua cor de marrom caro para amarelo, verde ou rosa, dependendo do momento e do ambiente ao seu redor. Suas principais características são a cauda em formato de folha, os pequenos chifres e olhos geralmente avermelhados, motivos que o levam a ser popularmente denominado como lagartixa satânica cauda de folha. 7. Peixe lua O peixe lua é uma das maiores espécies de peixes da Terra, atingindo cerca de 1,8 metro de comprimento e podendo pesar entre 250 quilos e 1 tonelada. Eles podem ser encontrados nas águas oceânicas mais quentes ao redor do mundo, onde caçam sua dieta composta por lulas e crustáceos. Esse animal foi recém-descoberto entre a superfície e o fundo do mar. Além do seu tamanho incrível e aparência em comum, uma das coisas mais incríveis sobre esta espécie é que ela produz mais ovos do que qualquer outro animal vertebrado, sendo capaz de liberar até 300 milhões de ovos por ninhada. Quando totalmente crescidos, eles possuem poucos predadores naturais, mas são comumente atacados por leões marinhos, baleias assassinas e tubarões. 8. Sapo do mar Os sapos do mar são animais que vivem em águas muito profundas, em lugares que podem chegar a quase 3 mil metros de profundidade. Eles possuem caudas curtas e estão cobertos por pequenas escamas espinhosas. Os especialistas acreditam que eles possam crescer até no máximo 30 centímetros de comprimento e ter uma adaptação única às suas branquias. O que significa que pode inalar grandes quantidades de água, resultando no aumento do tamanho do seu corpo em quase 35%. Esta é uma técnica de defesa extremamente eficaz, pois qualquer possível predador pensará duas vezes antes de atacá-lo. 5. Lourie dia colline Uma espécie de aranha recém-descoberta, Lourie dia colline, foi nomeada em homenagem ao Dr. Ben Collin. Um cientista de conservação reconhecido internacionalmente, a espécie só é encontrada atualmente na Espanha, e embora ainda não tenha sido avariada como ameaça de extinção, ela está ameaçada pelas mudanças climáticas e pela perda de habitat. A aranha já vive em temperaturas que estão no limite do que pode tolerar em termos de calor. Se o clima esquentar um pouco, algumas provavelmente morrerão. 4. Laseugnatus dinema Através de um processo químico, alguns animais são capazes de produzir sua própria luz, já que a luz solar não chega tão longe nas profundezas do fundo do mar. Uma das espécies mais recentes a serem descobertas que é capaz de produzir luz é o Laseugnatus dinema. Trata-se de um tipo de animal que carrega uma luz na frente de cada cabeça para atrair outros peixes, e aqueles que caem na armadilha nadam diretamente para a morte imediata. Tudo o que ele precisa fazer é morder no momento certo. Esta espécie vive ao norte do Golfo do México, em profundidades entre 900 a 1.500 metros. As fêmeas são muito maiores que os machos. Na hora do acasalamento, eles são consumidos pela fêmea, que os utilizam como uma fonte extra de nutrição. 3. Neloptodes gretae Neloptodes gretae é uma espécie de besouro. Ele foi descoberto em outubro de 2019 e recebeu o nome da ativista ambiental Greta Thunberg. O besouro possui uma coloração amarela e mede 0,79 centímetros de comprimento. Ele não possui olhos ou asas e é distinguível por uma pequena cova encontrada no meio do local onde teria os olhos. Geralmente encontrados no solo, eles se alimentam de esporos de fungos. 2. Ave do Paraíso Essa é uma das aves de aparência mais únicas do mundo, sendo encontradas na Nova Guiné e no leste da Austrália. Essa ave possui uma plumagem e um tom profundo de preto que absorve 99% a luz que incide sobre ela. Mas como você pode ver nessas imagens, essa escuridão é acompanhada por penas azul turquesa. Para desempenhar um papel particular importante em seu habitat de acasalamento, elas fazem algumas danças. Esse pássaro tem hábitos completamente únicos, fazendo dele uma ave extremamente exótica e rara. No momento raro desse vídeo, você pode conferir esse cachorro humano. Suas patas foram substituídas por mãos e pés, além de ter recebido outras características humanas, como seu cabelo. O que você faria se ficasse frente a frente com este animal? Conte nos comentários! 1. Tardígrados Os tardígrados são uma das espécies mais inacreditáveis conhecidas na Terra. E embora tenham sido descobertos há centenas de anos atrás, ainda estamos aprendendo sobre esses animais microscópicos. Esses bichos podem se adaptar e sobreviver a qualquer ambiente, não importa o quão quente ou frio esteja. Além disso, os tardígrados podem sobreviver até mesmo a pressões extremas de radiação e uma completa falta de ar ou de alimentação. Eles conseguem formar uma concha ao redor de si e reaparecem quando as coisas estão seguras novamente. Esses seres vivos existem há milhões de anos. Você já conhecia alguma dessas espécies? Conte nos comentários e até a próxima, pessoal! Ei, pare de ser preguiçoso!